Acender esse fogo está cada vez mais pesado. Se no dia a dia da dona de casa já é difícil, imagina quando é necessário sustentar um restaurante igual a esse. Só aqui são 10 a 15 botijões de 13 quilos todo mês. A concorrência é muita, tem vários restaurantes, o pessoal é amigo nosso, vem reclamando também, dizendo que está subindo demais o gás. E a gente não consegue, já se reuniu para tentar fazer alguma coisa, mas a gente não consegue, não tem o que fazer. Mas é difícil, não conseguimos repassar para o cliente. Toda vez que você vai comprar o gás, o gás tem um preço diferente e é complicado. E agora a Petrobras anunciou uma alta de 1% para quem compra os botijões com essa pesagem, o que significa um reajuste com uma variação entre 0,5% e 1,4%. Os preços aos consumidores são maiores, porque incluem custos e margem de lucro das distribuidoras. Nesta, localizada em Umarama, o valor ainda não havia sido repassado oficialmente, mas os funcionários já tinham conhecimento da mudança. Sim, tem que bancar, porque tem caminhoneta rodando, tem funcionário. Então as despesas acabam acarretando num lucro que acaba muito difícil para a gente, porque o gás às vezes sobe e às vezes abaixa, oscila muito, e a gente vai passar para o cliente e o cliente não quer entender por que está subindo tanto assim. Mas ainda deve chegar, e é o jeito a repassar ao consumidor final. Em Umarama, são cerca de 10 distribuidoras de gás que revendem o botijão 13 quilos entre 60 e 75 reais. No restaurante, o gasto é de pelo menos mil reais, além de todas as outras despesas. E passar todo esse valor ao cliente é quase impossível. O jeito é tentar economizar. Você vai diminuir um pouquinho a regulagem dos fogões, você tem que usar a estratégia, usar o máximo possível, o máximo possível, o gás, esse bujão, esse de 13, ele resta um tanto de gás dentro, não tem como utilizar tudo, né? E a gente tenta fazer o máximo possível para utilizar, mas é difícil, não tem jeito. E além das altas em diferentes períodos, ainda tem gente que vende de forma clandestina, dificultando ainda mais o trabalho de quem paga todos os impostos. Hoje aqui em Umarama, infelizmente, tem muitas pessoas que estão comprando um gás de maior qualidade, com preço mais barato, que se a pessoa for ver mesmo, ela tem que ver se realmente ela está comprando um botijão de 13 quilos, porque o que acontece? Tem muitos picaretas na cidade vendendo gato por lé, porque o nosso gás hoje é a base de 70 reais, tem gente vendendo a 65. Então tem que ver se a pessoa está comprando nosso gás mesmo, um gás de qualidade e um gás bom. Por isso, a dica é pesquisar. Pesquisar, rodar a cidade, ver quem pode te atender melhor, te entregar, ter qualidade de preço melhor, para você estar comprando. Mas é difícil, a concorrência também do gás é muita, tem muita distribuidora de gás e eles também não sabem o que eles fazem, o preço acompanha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí